Fala meus amigos e minhas amigas da Sublimação. Primeiramente, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês alcancem seus objetivos cada vez mais. Gente, eu vou mostrar aqui alguns sites, tá? Aonde que eu baixo fontes, aonde que eu baixo vetores de imagem, tá? Então, vou deixar aí no link, tá? Abaixo desse vídeo. Então, vou mostrar mais ou menos aqui a vocês, ó, um exemplo. Aqui onde eu baixo fontes. Alguém que tá procurando fontes, ó. Tem vários tipos de fontes aqui, ó, tá? Para Photoshop, Corel. Então, é só vocês clicar aqui em download aqui e baixar normal. Então, aí vocês vão futucando aí, pesquisando aí, tá, galera? Senão o vídeo vai ficar muito... Vai ficar muito grande esse vídeo. Então, aqui tem algumas fontes, ó, para vocês baixar. É só clicar no link abaixo do vídeo, vai diretamente para o site, não tem erro nenhum. Então, não coloquei tudo, tá, galera? São vários links de site que eu tenho, então não coloquei tudo. Vou colocar alguns aí. Se vocês gostarem, deixar um comentário aí, eu sempre vou colocar mais para vocês. Ó, tem esse também site aqui de fontes, tá? Pessoa que procura fontes aí, ó, só você colocar aqui, baixar aqui, ó, aqui do lado, ó, baixar. Então, vocês futucam a fonte aí, são bastantes fontes. Então, você dá uma olhadinha nesse site aí. Vou também deixar para vocês, deixa eu fechar aqui essas fontes. Então, no caso aqui, vou deixar quatro sites aqui para você baixar de fontes, tá? Vou deixar também aqui quatro sites de vetores. Para vocês baixar. É um site muito bom, com alta resolução, tá? Tem alguns aqui que são pagos, tá, galera? Se tiver algum assim, se tivesse essa coroinha aqui, são pagos. Mas a maioria é tudo gratuito. Tá? Vocês dão uma basculhada aí. Entram no site, dão uma olhada. Só você apertar aqui em download, ó. Isso, eu vou achar, ó, vários vetores para você baixar. Vamos abrir aqui o outro site aqui, ó. Tem esse site também. Alguns, alguns vetores são pagos, tá? E outros não. Aonde que tiver essas estrelinhas aqui são pagos, ó. Você pode comprar, né? E os outros você pode baixar gratuita, a maioria é tudo gratuito, ó. Gente, eu tenho mais sites, tá? Para mostrar para vocês de vetores, imagem, alta resolução. Então, são vocês falarem no comentário aí. Se falarem que gostou, eu coloco sempre mais para vocês baixarem. De repente, algumas pessoas que já não conhecem muito esse site, né? E outras pessoas assim. Ó. Colocar quatro sites aqui de vetores para vocês baixarem. E isso aqui são os sites de vetores. Bastante interessante. O site está em inglês, mas é só você clicar com o botão direito aqui e botar para traduzir em português. Aí, aqui vocês vão ver, ó. Animais, fundo de vetores, banho, aniversário, moldura, coração, música. Então, aqui vocês vão clicar aqui, ó. E procurar os vetores que você, que o cliente pedir, tá? Ó. Isso aqui é tudo vetores, tá bom? Um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Aniversário. E aqui são os vetores de aniversário. Aí, galera. Bastante coisa. Aqui só mais um site. Imagem, galera. Imagem. Imagem em alta resolução. Nossa, aqui são imagens que vocês podem baixar em boa qualidade, tá? Então, aqui tem bastante, bastante. Aqui também tem vetores. Se tiver alguma dúvida aí para vocês baixar, fala comigo aí. Abaixo do vídeo. É mais fácil de fazer comentário aí, galera, no canal. Porque por e-mail, são muitos e-mails que eu recebo, entendeu? Então, se fazer um comentário aí, tirar dúvidas, tira aí pelo canal, senão entra no grupo. Seria melhor você entrar no grupo, tá? Ah, o grupo eu vou deixar o vídeo, tá? Deixar o vídeo, o link de um vídeo, abaixo desse vídeo aí. Falando sobre o grupo. Você entrar no grupo. É o grupo de ajuda. E aqui temos o outro site de imagem. Outro site de imagem em alta resolução, ó. Só vocês... Vou tocar aí e baixar. Colocando em português. O site aqui é muito bom, tá? Tá? Ó, o site ficou mais baixo, é esse daqui, ó. Não tem erro nenhum. Isso aqui, ó, você pode colocar em canecas, cara. Isso aqui é uma alta resolução pra você colocar em canecas. Tem de super-herói, tem de vídeo-game. Olha só a qualidade desse site aqui pra você colocar em canecas. Brusas também. Aqui, se eu vou abaixar aqui, ó. Olha a resolução, ó. 3 mil e pouco de resolução por 2 mil... Aqui, por 2 mil e 160 de resolução, ó. Resolução muito boa. É só você clicar aqui, ó. Se você quiser a resolução menor, você clica aqui. Não tem erro nenhum. Ó, é, tem de... Deixa eu ver aqui, ó. Olha a resolução desse erro. Essa imagem. Então, aqui é tudo gratuito, tá, galera? Olha só que bonito pra você botar em canecas. Entendeu, galera? E também vou deixar também aqui o site de vídeo, tá? Vou deixar só 2. Tenho bastante site de vídeo, de imagem, de vetores. Aqui pra você fazer o teu intro, ou você botar no QR Code, né? A gente vê que você quer achar alguma imagem. Pra você botar no QR Code, assim, de... De casamento, de cidade. Então, tem aqui, ó, de vários vídeos aqui, se a pessoa quer fazer uma caneca de... Uma canela, um... Uma mensagem, uma mensagem, tá? Uma mensagem pra alguém. Aqui tem todos os vídeos aqui. Tem bastante, tá? E mais um site de vídeo. Deixar mais um site de vídeo. Em vídeo, alta resolução, pra você só apertar aqui no download e pronto. Tem mistério nenhum. Beleza, gente? Então, galera, vou botar aí pra vocês aí, abaixo do vídeo, esses links, tá? Espero que vocês gostem. Tá? E... É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau.